descendo aqui o barranco do rio madeira olha só o bruto lá vamos ver se nós pegar um peixe nós mostra pra vocês tem que ter cuidado aqui para o carro não olha aí ó olha aqui ó manel fala aí a canoa que nós pescamos no rio aquela ali ó a canoa agora nós estávamos numa de fibra agora vamos lá agora vamos pegar uma de madeira aqui ó cara tem que ter cuidado com cobra aqui cara hein primeiro vamos dar uma pescada aqui da beira primeiro aí dependendo do resultado vamos lá do outro lado do rio tá vendo aí pessoal olha aí ó já tem ali uma tomando banho calor hein garota tá com calor né tá vendo aí pessoal maravilha aí ó e os outros estão correndo por ali e olha só aí ó rio madeirão vamos já puxar um peixão aqui vamos mostrar pra vocês aí e 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 aí fica 900 gramas bonita aí olha aí olha aí eれない E aí mano ele é o canal não é essa grande tá Olha aí, olha aí, ó Olha aí, pessoal Olha aí, ó Esse aí Olha aí Opa Segura ela assim Pega, bicho Opa, quase que a bicha escapa Mas olha aí, ó Opa, aí sim, hein, garoto Tá só aumentando aqui, ó Segura, segura Olha aí, ó Olha aí, essa corinha já tá Tá vendo, hein? Melhorou, ó Olha, irmão, já pegou aí um bruto aí, ó O tamanho do gigante aí, ó Olha aí Eita E o bicho tá fazendo um barulho, né? Cadê ele, cara, velho? Bruto aí que ele tá puxando Olha aí, ó Olha aí Eita Sacou, cara Eita, dois João Bento, ó Eita Não, ele perdeu com o João Bento, que era grande, mas isso daí É, né? Puta Eu vi o batido dele aqui Caramba, rapaz O Fernando, bonito Deixa eu ver, irmão Olha aí, olha aí, pessoal Deixa eu ver Olha aí, olha aí Olha aí Olha aí, ó Olha aí, tá vendo? Mais um bruto Já deu um terceiro, né? Olha aí, pessoal Não tá enxergando quase nada Olha o bruto aí, ó Eita, garoto Aqui tem, ó Eita, porra Peguei uma d'água, irmão Cadê? Peguei um barulho, rapaz Deixa eu ver assim, ó Eita, tá começando a ficar bom, cara Olha aí o bichão aí, ó Dá quase 30 centímetros, tá? Esse aqui, ó É dos grandes, tá? É criado, tá? É Isso aí Rapaz Rapaz Rapaz, mano É em cima d'água, ó Peguei, né? Olha aí Deixa quieto Deixa quieto Deixa quieto que eu quero te filmar, cara Hum Esse tem esporão? Não Só o dente, é o lugar pra o dedo dele Só o dente, é o dente e arrancar pedaço Tá aí, pessoal Olha aí o bruto aí, ó Eu não vou me arriscar a pegar nele Tá bravo, tá pessoal Tá bravo, hein Que ele tá bravo, ó Olha aí, ó Ele é dourado É prateadinho, ó E esse aqui é bruto, tá? Dentro d'água Olha aí Eu jurava que era o João de Deus Eu agarrei, fui na linha dele e joguei pra fora, ó Olha aí, pessoal Ê, bruto É aqui no rio Madeira, olha aqui, ó Madeirão, né? Madeirão aqui Teve um verbo ali E... Ê, Manel Olha o fruto aqui Olha Ê, moleque É, garoto Olha aí Olha aí Olha aí, ó Ê, olha pessoal Aqui tem, tá? O peixinho aqui Da hora, tá vendo? Fresquinho, fresquinho Olha aí, mostra aqui, ó Já a quantidade de peixe que nós pegamos já Olha aí, ó Esse aqui é o filhote Aqui, aqui Ê, cara Aqui, dali, é o Manel Rendo da pescaria Cadê? Fica só de cabeça baixa Olha aí, cara Olha, aqui é no rio Madeira Acabou É, só tem cá em cima Olha aí, pessoal Aqui é no rio Madeira Olha aí, ó Mostra aí a lança Já passando aí Tão que tá passando de barcão ali, ó Olha só o barcão aí Olha aí Olha aí Olha só aí Olha aí São Sebastião 1 Maravilha Isso aqui é o transporte da Amazônia, aí, ó Maravilha Tá na hora do rango, olha lá o cara almoçando Olha aí, irmão Tá na hora do rango, hein Na hora do... Vamos ver Nós estamos aqui, ó O peixinho aqui no chão Só Daqui a pouco é frito na hora Meu Deus do céu Eita E o Manel Manda para as canções, vai Mais Mais um aí Para a coleção, aí, ó O bicho é bruto Ai, é Verdade Olha aí, ó Olha aí, pessoal Olha aí O bicho é bruto, menino Aqui tem Aqui tem Aqui tem, ó Eita, moleque Tá vendo? Olha só aí, ó Vai, vai, vai Eita, moleque Esse é 2º Esse é Tá vendo aí, pessoal? É bruto Cuidado, que esse bicho aí é Bicho é bruto Cuidado com os dentes dele Olha o tamanho do outro, ó Olha a quantidade aí, pessoal Ah, é o mesmo parente do outro Olha aí, parente Da mesma espécie Da mesma espécie do outro Eita Deu trabalho para tirar o bruto da água, tá? Olha aí, ó Tá vendo aí, ó Tá te falando? E aí, Manel? Rapaz, deu trabalho, ó E aí, moção? Foi bom demais, ó Graças a Deus Ele viu aí, né? Fulgura Ele fala que eu estou assim, né? É bom, né? Uhul Pessoal, o que é bom daqui não é eu pegar o peixe bom, é só a construção nossa Isso aqui, ó Granalina do peixe Eu estou com 62 anos Nessa alegria aqui eu vou até mais de 40, pô Vai Não vou lá, irmão? Vai Não, não, é só alegria, irmão Olha aí Deu da coisa melhor? Não, é verdade É, irmão Olha aí, ó Não, e o que é engraçado na pescaria é resenha, né? Eita, maravilha Estamos aqui na beira do Rio Madeira e olha a bruta que está aparecendo ali, olha Ela está saindo da margem esquerda, passando para a margem direita, isso aqui são três balsas de gás da empresa Fogaz, olha aí Gás de Cozinha GLP Eles estão saindo aqui de Porto Velho, com destino a Manaus Olha só O bruto aí Aí é Aí tem uns 150 metros de balsa, pessoal Olha aí Rebocadorzinho só Na lenta Ela vem carregada e volta vazia Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí